Quem diria? Um filme da minha vida. Um filme ingênuo. Carinhoso. Assim como o choro. Assim como eu. Senhoras e senhores, peixinguinha! Os oito batutas são músicos de primeiro. Eles tocam bem e o povo que ali vai gosta mesmo é da flauta de peixinguinha. Por que você não aceita o convite do Duque para levar os batutas para Paris? Subaguete do peixinguinha. Lê batuta! É isso que eu estou falando de você, peixinguinha. Mestre peixinguinha, chegou a hora de você dominar o bicho com o preto. Meu coração Peixinguinha, você é fã de série. Alfredo da Rocha Viana Filho. Esse é o meu nome de batismo. Não é grande demais só para nós dois? E os nossos sete filhos? Essa é pequena. Essa é pequena inotável. Quanto custa esse luxo? Mais vale um gosto do que dez vinte, hein? Pai, por que o nosso acolho é diferente? Teclas pretas. Ah, se tu soubesse... O que aconteceu? Fui demitido. Teclas brancas. Eles não querem ficar no mesmo ambiente que preto, senhor? Música branca. E como é sincero... Música negra. Tudo misturado. Você virou a caipira também, né? Sou da cidade, sou do choro e sou do samba também. Vem sentir o calor. Nós vamos perder nossa casa, meu pai. Meu mãe ainda se incompo. E se nós juntássemos você com essa garotada que está na crista da onda? Música negra. Vem matar essa paixão que me detor. Alô, meu coração, só assim dentro. Serei feliz, bem feliz, meu coração.